A palavra de hoje é vigilância. Com esta palavra devemos aprender sobre Deus, sobre nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos. Quando paramos para observar nossas atividades cotidianas, quando observamos que ao pegar ao volante de um carro exige extrema vigilância, olhar para nós mesmos e também observar tudo em nossa volta, naquele aprendizado da direção defensiva, onde não depende só de você, mas depende daqueles que estão dirigindo, o teu cuidado e também tomar cuidado com os que não têm cuidado. Quando algumas pessoas vão operar máquinas complicadas de serem operadas, quanto mais complicada, quanto mais complexa, mais vigilância. Algumas atividades no cuidado com o outro, como na assistência à saúde, em aplicar um determinado medicamento, tudo exige vigilância. Ora, se essas atividades tão passageiras e corriqueiras exigem vigilância, quanto mais a nossa própria vida. E aqui está um grande risco de a gente não vigiar na nossa vida, de passar a vida de forma distraída e não observar os dons e a graça que Deus tem derramado sobre nós. Por isso, o Evangelho de hoje quer nos despertar para essa vigilância, para que estejamos atentos diante da nossa própria vida. E esta vigilância, como o Evangelho de hoje começa, a observar a própria casa, o primeiro passo de uma vigilância perfeita se dá numa vida de oração. Ora, para vigiar a nossa própria vida, a nossa casa, se faz necessário saber o que Deus quer. E ao saber o que Deus quer, saber o que de fato precisa estar nessa casa. Por isso, o primeiro ponto, depois da nossa vida de oração, é fazer uma vigilância e uma observação na nossa casa. Antes de fechar a porta para as coisas ruins que estão lá fora, descobrir o que entrou nessa casa que não pertence a ela. Olhar rapidamente na casa do nosso próprio ser e colocar para fora os visitantes que não fazem parte dela. Como o rancor, o ódio, a raiva, a condenação do outro e tantas outras situações, mágoas, tristezas. São situações que não podem estar nessa casa que sou eu. Eu preciso, no primeiro ponto da vigilância, limpar essa casa e botar para fora toda a sujeira para que a casa fique cheia somente de Deus e daquilo que Ele quer. E nós sabemos que, por mais limpa que esteja a casa do nosso ser, existe sempre uma poeirinha que precisa ser varrida. Depois de olhar essa casa que somos nós, pôr para fora toda a sujeira, o Evangelho nos propõe uma outra dimensão, a fraternidade, quando Ele diz que o Senhor colocou como responsável dos empregados para que possa lhes dar o alimento na hora certa. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está um desafio de vigilância muito importante. Se pararmos para observar a nossa vida, são muitas as relações que nós temos. A convivência são das de mais diversas formas. Nós temos aquelas convivências gostosas de pessoas que amamos, de pessoas que queremos do nosso lado, que chamamos de amigo, pai, filho, irmão, de pessoas que nos fazem um bem enorme estar junto conosco. E, às vezes, isso faz-nos tão bem que a gente corre o risco de ter uma relação egoísta, de querer tanto receber e não perguntar o que eu possa oferecer para essas pessoas. O que essa pessoa precisa? Interessar pela vida dela. Olhar para ela no dia a dia, mesmo vivendo tantos anos na mesma casa, e perguntar como foi o seu dia. E se interessar também para saber quais são os seus sonhos. Podemos sonhar juntos esse sonho de Deus em nossas vidas? Mas também existem aqueles que alguns até chamam de inimigos, mas que aqui quero chamar de pessoas que nos motivam ao crescimento. De pessoas que nos provocam pela sua postura, de pessoas que nos desafiam com seus comportamentos, de pessoas até que nos arranham com suas palavras. Mas quando olhamos para essas pessoas, nós não temos o direito de chamá-los de inimigos, porque não há inimigos. Mas até esses nos ajudam ao crescimento. Se nós pudéssemos, nós tiraríamos eles das nossas vidas. Mas a vida não permite tirá-los da nossa vida. E essas pessoas nos motivam também ao crescimento. De olhar para elas e saber tudo o que nós não queremos ser, mas ao mesmo tempo de permitir que isso vá nos colocando diante de uma humildade, para que possamos tratar ainda melhor aqueles que estão em nosso lado. E, por fim, a reflexão nos ensina que a palavra de hoje, embora pareça até uma ameaça, quando termina falando, quem não vigiar, o Senhor vai voltar, irá observar, irá tratar com rigidez, terá a sorte dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pode parecer até uma certa ameaça de Deus para aqueles que não descobriram o amor. Porque para aqueles que descobriram o amor de Deus, sabe que é uma palavra de confiança. É uma palavra de fortaleza. É como que Deus, olhando para nós, e dissesse assim, independente do que você está vivendo, das suas dificuldades, dos grandes desafios pelos quais você tem passado, lembre-se que a qualquer hora eu voltarei. E é por isso que essa espera não é uma espera de braço cruzado tal qual como alguém espera um ônibus. Senta e deixa a hora passar. A espera em Deus nos faz fazer ainda mais. A espera em Deus nos faz colocar para fora tudo o que nós somos. A espera em Deus nos faz amar sem reservas. A espera em Deus nos faz rezar ainda mais. Porque nós sabemos que não existe nada nesse mundo mais forte do que o amor dEle. E por mais desafiadora que seja uma situação, muito maior é a graça de Deus. Por isso, aqueles que esperam no Senhor são sempre vitoriosos. E nós somos esses homens e mulheres que esperam no Senhor. Por isso, vigiemos para que não tenhamos o risco de não perceber o amor que está conosco. Vigiemos para que não deixemos que a oportunidade de servir o próximo passe diante de nós. Vigiemos para que não vivamos de alguma forma tão distraídos que percamos as oportunidades de ser na terra a presença deste Deus. Que mesmo diante de tantas dificuldades, o nosso sorriso mostre ao mundo que Deus está bem aqui na casa que somos nós. E é por isso que em cada comportamento em relação com nossos irmãos, quer sejam aqueles que queremos do nosso lado, quer sejam aqueles que não sejam tão simpáticos, nós sempre ofereceremos Deus. Porque jamais, pelo amor que nós temos em Deus e pelo amor que Deus tem em nós, nós viveremos o choro e ranger de dentes. Porque pela graça dEle, viveremos sempre o sorriso, as gargalhadas e os dentes abertos. E nesse momento, são escondidos pelas máscaras, mas revelados pelos olhares.